E aí, fala galera do YouTube, beleza? Aqui tá falando o NeoFox, bem-vindos a mais um vídeo. E hoje, pessoal, eu estou trazendo aqui, mano, mais um videozinho de Hardcore Games aqui no meu canal. E, bom, pessoal, dessa vez aqui, mano, eu estou de Kit Grappler aqui no MaxHG, pessoal. E, bom, pessoal, pra quem tá perguntando a textura, é a MarioPack16x, mano. E eu peço, galera, de coração mesmo, mano, pra vocês já deixando aquele likezinho bolado aí, mano. Porque, mano, dessa vez, galera, tá demorando pra sair vídeo, mas eu tô tentando de coração mesmo tentar pegar algumas partidas épicas pra vocês. Pra fazer aquela ediçãozinha de começo que vocês tanto curtem, mas pra isso eu preciso mesmo do likezinho de vocês. Mas, enfim, né, mano, então é isso, galera. E também, mano, é sério, pra quem quer saber a textura, é só você dar uma pesquisadinha aí no canal da Apex aí, que é o gringozinho que faz texturas de pote, ok? Só vocês dão uma pesquisadinha aí que vocês vão acabar achando, beleza? Mas, enfim, né, mano, quando eu tiver com todos os meus itens prontos aqui, eu volto com vocês, galera. Bom, galera, já tô aqui no meu primeiro cara, ele tá aqui embaixo, mano. Não sei o que esse cara fez, velho, porque esse cara se tampou praticamente. Mas, enfim, mano, eu vou quebrar crafting table desse cara aqui. E é isso. Ah, legal. Ele é miner, ok. Então, ele tá com haste, que é o bagulho que faz atacar mais rápido, se eu não me engano. Mas, enfim, vamos que vamos. Já fiz refil. Danecer a espada do cara. O cara droppou a espada, mano. Desculpa, mas quem perdoa é Deus, mano. Lamento. Mas é isso, né, velho? Ele tem outra espada, beleza. Dá pra gente combar esse maluquinho aqui, né, mano? Combamos ele aqui. Ok, vamos que vamos, mano. Acho que dá pra matar esse cara, hein, galera. De boasas, mano. Esse cara aqui só tá tomando combo, mas, enfim, tá correndo pra cacete, amigão. Vamos que vamos, mano. Vira aqui, velho. Porra. Mano, vou te jogar lá dentro, mano. Beleza, ele caiu na ravina. Quase caiu também. Mas, ok. Você não vai correr, amigão. Beleza. O cara ainda tá ali em cima. Beleza. Joguei ele pra lá. Ok. Ele morreu. De queda. WTF. Beleza, né, mano? Vamos fazer isso aqui. Ah, mano. Laga não, velho. Porra, você me fode assim, mano. Vamos pegar os potesão, beleza. Pra gente não morrer sem pote também. Vamos reparar aqui. E vamos subir disso daqui, né, mano? Porque o cara ainda tá lá embaixo. Tá. Beleza. A gente ainda tem vantagem. Mas, ok, né, mano? Beleza. O cara com certeza vai querer correr. Mas, ok, né, mano? A gente tem a vantagem do Grapper. Qualquer coisa eu vou pra esse Minifist. Que eu tô ligado que vai ter Fuiron. Mas, enfim, né, mano? Que a gente vai ficar bem opizinho se a gente for pra... Se a gente for pra esse Minifist, velho. Mano, eu tô muito ruinzinho. Mas, enfim, né? Vai, mano. Vai, velho. É só se morrer, mano. É só se entregar, velho. Vamos que vamos, mano. Ele é Kangara, então eu não posso deixar esse cara correr, velho. Ele é Boxer, provável que ele vai tancar até a última sopa, mano. Vai, velho. Beleza, mano. Você vai morrer, velho. O que que tá acontecendo com esse cara que ele tá muito bugado, mano? Beleza. Deixa eu recraftar aqui antes que eu morro. Que porra, né, velho. Mas, ok. Pra gente, pelo menos, ter refil. Ok, mano. Esse cara tá muito bugado, velho. Beleza. Ele quer muito me jogar pra lá, mas... Beleza, cara. Você não vai me jogar pra essa ravina, mano. Desculpa, mas você não vai. Beleza. Ok, minha espada já quebrou. Por isso que eu odeio Boxer. Mano, esse moleque tem muita sopa, velho. Não é possível, mano. Morre, amigão. Morreu. Sem sopa. Zerado. GF, velho. Beleza, ok. Vamos reparar nessa espadinha aqui. E GG, mano. Vamos pegar um pouquinho de sopa e vamos direto pra aquele mini feast, mano. Beleza, galera. O cara... Ai. Ui. Que isso, mano. Nossa, que dano. Beleza. Deixa eu me organizar aqui. Aí eu já... Consigo... Quitar esse cara jogando pra lá, mano. Que? Eu matei. Eu não sabia que ele ia morrer de queda, mas enfim. GG, mano. Caralho. Eu não achei que ele ia morrer, mano. Mas beleza, né, velho. Pelo menos conseguimos aqui, mano. Vamos jogar essa poção de velocidade na gente pra gente poder sair daqui mais rápido. Vamos guardar essa de velocidade aqui. Jogar isso daqui pra cá. E vamos subir, mano. E rápido, velho. Mas enfim. Tô sim. Nossa, o cara morreu, velho. What the fuck? Teu... Ai. Travou. Aí, voltou. Mas enfim. Tá bom pra eu ver se teu, mano. Mas ok. Vamos que vamos, mano. Tomara que esse moleque não esteja muito longe. Ou seja estomper, mano. Se esse cara for estomper, eu vou ficar muito puto, mano. Morrer estompado assim. Mas enfim, né, mano. Beleza. O cara tá ali, mano. Vamos fazer o seguinte, mano. Tô com a espada de Gima, velho. Eu tô gravando, mano. Desculpa. Se você não quiser me irritar, mano. Mas era pra você ter me irritado. Mas ok, mano. Eu estou gravando, velho. Desculpa. Mas é isso. Tamo junto, mano. Esse moleque tanca. Mas já vai morrer, mano. Morreu. Jeff. Tamo junto, velho. GG. É isso, mano. Deixa o peitoral lá, mano. Mas beleza, né, mano. Cadê? Tomara que os caras também não estejam muito longe. Que isso vai ser chato. Eu acho que eu vou jogar veneno nos caras. Que vai ser mais fácil pra me matar, mano. Sério. Pô, eu não sei o que eu foco, mano. Beleza, cadê? Os caras estão aqui. Já morreu um. Ok. E o outro morreu. Beleza. Boxer e Kangaro. Ah, é. Boxer e Kangaro. Beleza. Acho que eu vou focar esse cara, mano. Acho que eu vou focar esse cara, velho. Vou fazer o seguinte. Eu vou cair aqui. Porque os caras não tanca. Então vai ficar bem mais fácil pra mim, mano. Vou fazer o seguinte. Vamos quebrar esse daqui. E vamos que vamos. Esse maluco é Boxer. E esse outro aqui, ele é coisa. Beleza. Vamos ver se a gente consegue matar esse cara. Lagou. Aí deu uma lagadinha. Mas ok. Né, mano. Acho que a gente consegue matar esse cara. Eu vou continuar focando esse daqui, velho. Matei. Beleza. Ok. Vou fazer o seguinte. Vou jogar esse daqui pra cá. Isso daqui aqui. Isso daqui aqui. E vamos que vamos. Beleza. Nossa. Peguei tudo com até tipo de lixo, velho. Mas ok, né, mano. Ele tá com espada de pedra sharp. Mas ok. Tomou o pezinho. Falta não sei quantos segundos pro fish. Mas ok, mano. Acho que dá pra gente matar esse cara que ele tá tancando pra porra já. E provável que ele já vai morrer, mano. Assim, mano. Você já pode morrer, né, velho. Beleza, mano. Vai, velho. É só você morrer, mano. Entrega. Acabou pra você, mano. Morreu. GG, velho. Tamo junto. E é nóis, mano. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa dele. Vou pegar esse daqui. Já é o suficiente, mano. Vou jogar esse daqui pra lá. E beleza. Isso daqui a gente faz isso. Joga isso. E isso, mano. Agora vamos atrás do último. Que é bem provável que ele esteja full iron, mano. Bem mesmo, ó. É, falei? Era bem provável. Nossa, velho. Esse bioma é um... É um bagulho de outro mundo. Bom, ele me puxou pro gladi. Ok, vamos que vamos. Beleza. Acho que dá pra gente dar uns rape nele aqui, mano. Deixa eu ver se eu tenho a vara. Não tenho a vara. Legal, eu dropei a vara. Deixa quieto. Beleza, mano. Matei. GG, galera. Então espero que vocês tenham curtido essa gameplay, mano. Foi uma gameplay tipo de rush mais rápida assim. E o pano de nível, né, mano. Porque por enquanto eu ainda estou no nível 5. Mas logo, logo pra vocês aí. Já vou tendo em um nível bem avançado aí. Então espero de coração que vocês tenham curtido, mano. Eu tô tomando 2 e 1 aí. Mas esse 2 e 1 foi muito foda. Então é isso, galera. Valeu. Valeu. E é nóis, mano. E é nóis, mano.